Ricardo Tumanderson pelos lados do Internacional. E o Internacional na Copa Futebol Internacional, Anderson? Olha, a expectativa é bacana, pelo fato que a gente vem com uma equipe mesclada de jovens, atletas, e vamos ver, né, dentro de campo vai ter que ser resolvido, não adianta ficar falando muito e não resolver dentro de campo. E sai da cidade de Porto Alegre, é muito longe de São José do Rio Preto, fica por aqui quase, e se chegar aí na reta final, é quase 15 dias, digamos aí. É difícil, Anderson, ficar longe aí dos familiares? Não, não é complicado porque eu moro no Paraná, então já estou longe da família há bastante tempo. A cidade aqui é bacana, é bastante quente, né, mas dá pra se cortar tranquilo. E o Anderson vem jogando na equipe do Internacional? Olha, venho entrando em alguns jogos aí, mas estou pra ajudar o grupo no que for necessário. Obrigado, viu, Anderson? O jogador do Inter, Paulo Lindo, na golaça. Rapaziada do Inter que chega aqui, certo momento, pra cantar também.